Olá amigos do canal Viver em Aquiraz, falar sobre Paulo Gustavo, humorista e atualização sobre o estado dele No vídeo hoje mais cedo nós falamos que a situação dele era realmente muito delicada E agora à noite já a família foi chamada ao hospital onde ele está internado E a equipe médica emitiu um boletim e conversou com a família de que Embora Paulo ainda tenha sinais vitais, o quadro dele é irreversível Ele infelizmente não sobreviverá segundo a equipe médica Apesar de sinais vitais, repito, ele ainda está vivo Mas a equipe médica disse que é questão de tempo O boletim diz, após a constatação da embolia gasosa disseminada Ocorrida no último domingo em decorrência de fístula bronquiovenosa O estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante Apesar da irreversibilidade do quadro Ou seja, ele não vai melhorar O paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes Ele está internado desde 13 de março no hospital Copa Star em Copacabana, no Rio de Janeiro Com o quadro de Covid-19, quase dois meses Paulo Gustavo permanece no serviço de terapia intensiva A piora no quadro do ator se deu neste domingo Paulo vinha apresentando melhoras significativas Chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores E até interagiu com médicos e também com o marido, Tales Bretas Mas domingo à noite sofreu essa embolia pulmonar Embolia gasosa disseminada, como os médicos chamaram Fístula bronquiovenosa É uma abertura que ocorre entre os pulmões e as veias O que acarretou a entrada de ar na corrente sanguínea do ator Chamada embolia gasosa Ainda segundo o comunicado dos médicos Essa entrada de ar foi disseminada Tendo afetado todo o sistema nervoso A família do ator e comediante Paulo Gustavo Continua agradecendo todo o carinho E pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo Assim como as demais pessoas acometidas por essa doença terrível Diz a nota A notícia da piora levou parentes e amigos de Paulo Ao hospital hoje, terça-feira No início da tarde de hoje A mãe dele, Dona Déa Lúcia E o pai, Sr. Júlio Marcos Foram vistos no hall de entrada do hospital Eles permaneceram lá até as 19h50 Horário em que o boletim novo foi divulgado Falando exatamente sobre isso Sobre a irreversibilidade Do estado de saúde de Paulo Por volta de 19h30 Desta terça O empresário e amigo do ator Anderson Baumartner Também chegou ao Copa Star Mas não falou com a imprensa É grande a comoção Que atraiu também muitos fãs e curiosos Para a porta do hospital Eles queriam saber sobre a evolução do quadro Do ator Falavam de orações E a torcida para a recuperação de Paulo Gustavo Também houve quem passasse de carro Gritando força Paulo Gustavo A gente lamenta A perda de mais uma vida Infelizmente A irreversibilidade A questão de tempo Para que o falecimento dele Seja comunicado E a gente realmente lamenta Informação aqui no Viver em Akira Em Akira Teve Tchau 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 Tchau